E mais uma vez vídeo do Senjinho aqui no canal e desta vez vamos começar a saga de 365 dias. Mano, ele tem alguns vídeos sobre estes filmes, eu nunca vi estes filmes, tá? Porque todo mundo fala que é muito ruim, então eu não vou assistir, né? Porque todo mundo fala que é muito ruim, mas eu quero ver o resumo feito pelo Senjinho. E vamos ver o primeiro então, que saiu já há dois anos, mas depois eu vou continuar reagindo a esta saga. Se vocês deixarem muito like, portanto deixem o like aí. 365 dias é disparado o pior filme de 2020. Vamos lá para mais um vídeo do Senjinho. Vídeo original na descrição, deixem like lá, deixem like aqui. Gostaram do disclaimer do início, gente? Agora aqueles dois primeiros segundos do vídeo vão estar em todos os vídeos do Salvatore React. Porque infelizmente nós vivemos na sociedade onde é preciso explicar o óbvio, não é? Portanto, como tem muita gente nova chegando ao Salvatore React, aquele anúncio, aquele avisozinho de dois segundos vai aparecer no início de todos os vídeos do Salvatore React. Portanto, vamos lá para mais um vídeo do Senjinho. Eu até fico melhor com aquele avisinho no início, porque assim eu posso pegar mais pesado nas piadas. E já está bem claro, logo no início do vídeo, que eu estou aqui, é para entreter vocês. Portanto, levar piada do Salvatore a sério é desonestidade e levar a forma como eu dou opinião também é. Não estou dizendo para vocês não levarem as minhas opiniões a sério. As opiniões são para ser levadas a sério. Mas a forma como eu as dou, muitas vezes é só para causar um efeito cómico ou então causar um choque em vocês. Vocês não percebem nada disto, tá ok? Isto chama-se marketing. E é por isso que eu estou ficando cada vez maior na internet. 3, 2, 1, play! Eu tenho um tapa-olho igual a você. Pois, realmente é verdade. Porra, o cara está ensinando como ser um ser humano. Exatamente, é o que eu faço. Mas isso é porque eu sou vampiro, não é? É verdade. É uma boa lógica, sim. O terceiro passo é ter um bom tradutor. Ah, não é possível. Isso pode traduzir textos. Isso pode traduzir pictures, para que você não tenha que type qualquer coisa. Não... Eu gosto de type. Há muitas maneiras de usar os seus dedos. Isso é o que ela disse. Como se estivesse rodando o seu dedo. Ah, ok. Pensava que ele estava falando de bater punhete. Isso pode traduzir voz, para que você sempre conheça o que os seus inimigos estão falando. Mano, ele faz muito bem o sotaque russo. Bonde da propaganda, para quem quiser comentar. Já não temos o Bonde da Propaganda aqui há muito tempo, não é? E mesmo, um WhatsApp Conversations. Um WhatsApp Conversations. Isso pode te salvar um monte de tempo. Também, o Tradutor UEP tem o Dictionário de Oxford. O meu mais belo, foda-se para isso, irmão. Peço desculpa. E a melhor parte é que a app é free de download. Tá bom. Vamos para o vídeo, então. Tá bom lá. Vamos lá. Eu não sei o que é pior. Os 366 dias deste ano. Ou 365 dias da Netflix. Pois é, realmente. É uma disputa muito acirrada, mas eu acho que nós temos um vencedor. Eu acho que esse filme, pelo que eu vi, era muito ruim, cara. E eu lembro de ver os primeiros 10 minutos. 165 dias é um filme polonês baseado num livro polonês baseado na falta de noção de uma pessoa completamente perturbada que é a autora desse livro. Esse filme... São sempre autoras, né? Que fazem esse tipo de coisa. Crepúsculo. A mente trata de um clássico... Salvatore Machista, foda-se. ...caso de Síndrome de Estocolmo. Que, para quem não sabe, é uma condição mental em que uma vítima desenvolve simpatia e às vezes até se apaixona por uma pessoa que sequestra ela, que abusa dela ou que faz ela de refém. Ah, tô ligado. Não teria problema nenhum tratar desse assunto de Síndrome de Estocolmo. Porém, nesse filme, a Síndrome de Estocolmo, ela é muito fofinha, super descolada e sensual. Nocai? Uh! Síndrome de Estocolmo, yes! Sexo? Netflix. Não é bonito o Síndrome de Estocolmo. É bem preocupante, na verdade. E mesmo se a gente ignorar essa parte de que a Síndrome de Estocolmo nesse filme é tida como algo muito bacana, ainda assim esse filme é muito ruim. Então vai, vamos lá, irmão. Você tem 20 minutos para me convencer do que eu já estou convencido. Sinceramente. A direção é muito confusa e muito perdida às vezes, cara. Parece que eles esqueceram de gravar coisa. Parece que eles ficavam com preguiça de gravar coisa. E história não tem. Não tem história. A história é uma mina é sequestrada e fica um ano lá com o cara, né? Olha, cara, tem coisas acontecendo, não é bem uma história. Eles até tentam introduzir uma história. Você tem ali o mafioso e você tem coisas da máfia acontecendo ali atrás, mas as coisas da máfia que estão acontecendo não chegam a ser uma narrativa, não chegam a ser uma história. É só o background. Gente, para quem está perguntando, eu não estou usando gravata porque eu não uso normalmente no fim de semana e hoje é domingo, eu fui na missa e eu normalmente não uso gravata na missa, portanto fui com esta roupa e agora eu estava com preguiça de trocar. Chegam a ser apenas elementos para te contextualizar que esse cara é da máfia. É só para falar, nossa, ele é da máfia. Cuidado, hein? Então as coisas que acontecem na máfia não importam. Nada do que acontece na máfia faz parte da história. É só para falar, uau, ele é mafioso. Cuidado. Gente, caso vocês não tenham percebido pelas 378 vezes que a gente mencionou algo sobre máfia, ele é mafioso. Tá bom, entendi. Não vamos nos adiantar muito, venha comigo analisar esta obra muito problemática. A cena que abre o filme mostra uma negociação entre mafiosos e por algum motivo um dos mafiosos é o ex-presidente Lula, enquanto o... O quê? O mafioso... Deixa eu ver. Pior que é parecido, velho. É o ex-presidente Lula, enquanto o outro mafioso é um... Não é ex-presidente aí, é presidente agora. ... cara qualquer que está tentando traficar crianças refugiadas. Mas o ex-presidente Lula se recusa a negociar e vai embora dali. Ele vai até o... Caralho Lula, o que é que você está fazendo na Polônia, velho? ... dele que está observando uma mulher na praia usando um binóculos. O Lula pega o binóculos para observar essa tal mulher na praia também e ele fica lá... Companheiro, você não pode ficar olhando mulher na praia, a gente tem que prestar atenção nos snipers. Se não tem atirador de elite aqui, a gente vai tomar um tiro. Meus queridos companheiros do Brasil, a gente tem que acabar com a fome nesse país. Guida, o Lula toma um tiro. O Lula toma um tiro? Toma um tiro que atravessa o coração dele e a... Porra. Bala também pega no filho dele e os dois caem e ficam caídos no chão. E tudo isso que eu acabei de contar não tem importância nenhuma. Nada disso tem importância nenhuma no filme. Quem que mandou matar o Lula? Quem que atirou... Quem que mandou matar o Lula? É a pergunta, hein? O Lula, por que queriam o Lula morto? Não importa. Nada disso importa. Cagaram 100% para o Lula, cara. Petistas estão muito furiosos nesse momento, cara. O Lula... O Lula não tem importância nenhuma nesse filme, cara. Ainda bem, porra. Ainda bem que o presidente do Brasil não tem importância nenhuma nesse filme do merda, né? Ex-presidente de um país. Cagaram 100% para a morte dele. É sério, em nenhum momento eles retomam a essa morte do ex-presidente Lula. Isso não importa de nada no filme. E é uma coisa muito recorrente que esse filme faz. Ele introduz coisas ali, cara, que não importam de nada. Eles estão ali só para falar, uau, este mundo da máfia é muito perigoso. Cuidado, uai, mataram o presidente Lula. Eu queria uma história, cara. Eu queria uma história. Eu queria entender o que está acontecendo, cara. Por que que atiraram no cara? Quem que queria ele morto? Filme, me dá alguma resposta. É o Bolsonaro. Alguma coisa. Eles não dão nada, cara. Foi o Bolsonaro, gente. Hora também que um dos funcionários chega a falar, nossa, roubaram um dos nossos containers de cocaína. E fica só por isso, cara. Você não pode simplesmente jogar uma conversa dessa na roda e ir embora, cara. Imagina que você está sentado com o seu grupo de amigos e do nada um cara solta. Ah, então roubaram o nosso container de cocaína. E ele não fala mais nada sobre isso. Ué, normal. Você fala, o quê? Que cocaína, cara? Do que você está falando? O que que... Aquela lá. Isso, pois é. Mas é isso que esse filme faz. Ele não dá resposta de nada. Enfim, cinco anos se passam e o filho do Lula assume a liderança da família mafiosa italiana dele. E o filho do Lula assume a liderança mafiosa. Meu Deus, mano. E também nós somos apresentados àquela mulher que estava na praia, que é a Laura, uma mulher executiva que trabalha com alguma coisa que eu não faço ideia do que seja e que também não importa de nada porque ela trabalha uma única vez nesse filme. Então a Laura viaja pra Itália pra comemorar o aniversário dela junto com o namorado careca dela e com... O namorado careca. ...mais dois amigos. Daí tá todo mundo comemorando, muito feliz, e a Laura sai pra dar um cagão. Só que no meio do caminho, como uma grande assombração, surge do nada o filho do Lula. Carai, eu ia ter medo, hein? What the fuck? Are you lost, baby girl? Quem que fala desse jeito? Se um cara estranho chegasse falando assim pra mim, eu chamaria a polícia na hora. Eu acho que eu não falaria isso pra você, Seijinho. Esse crime escreveu uma fala dessa, cara. Um roteiro desse. Eu queria muito... Are you lost, baby girl? ...que eles estivessem assistindo uns TikToks do Mário antes de... de escrever esse roteiro pra aprender como chegar na gatinha. Mas enfim, no dia seguinte, a Laura tá muito p***a porque o namorado careca dela simplesmente sumiu sem dar nenhuma explicação em pleno aniversário dela. Poxa, e vai confiar em careca? O problema é dela, velho. Então ela toma a decisão mais sensata. Ela foi confiar num careca. Quem é que confia em careca? É que é a de esperar anoitecer pra andar sozinha na rua, numa cidade que ela não conhece. Ela não fala o idioma e ela não conhece ninguém. E ela também é uma pessoa muito perdida porque ela não tava nem conseguindo achar o banheiro. Na manhã seguinte, ela acorda numa mansão, mas ela tá trancada dentro de um quarto. Ela passa o dia inteiro lá e quando já é de noite, alguém passa, destranca a porta e ela sai pra explorar. WTF? E ela tá usando uns tamanco muito ignorante, cara. Uns troços dessa idade aqui. Eu não sei porque... Dessa idade? ...que ela não usa pra quebrar uma janela, roubar uma porta. Enquanto ela explora a mansão, ela descobre que tem um... Caralho, é uma mansão de um... É uma mansão. Mansão de um vampiro aí. ...padro dela mesma lá numa da sala. WTF? E do nada surge o filho do Lula de novo. Are you lost, Pimikar? A puta da mesma pergunta, velho. Cara, dá pra você parar de falar isso? Não, não... Eu sei que é a sua frase de efeito, mas não tá legal. Netflix, isso... O cara é tipo a Equipe Rocket, tá ligado? Tem a sua frase de efeito. Não, não tá colando isso aí. Daí ele explica que desde aquele dia que ele tomou um tiro, ele tem tido visões dela. E ele ficou muito surpreso quando ele viu que ela estava na Itália, porque ele vem procurando por ela durante todos esses anos, porque ele está extremamente obcecado. Espera lá, deixa eu ver se eu entendi. O seu pai morreu no dia em que você viu a Mina e a coisa mais importante desse dia foi ter visto a Mina e não a morte do seu pai? Pô, cara, muito legal. Muito comovente a sua história, porém... Caguei, cara. Me solta aí, bicho. Eu tô há dois dias com a mesma Melissa. Ux, que merda de história. Por isso te darei a chance de se apaixonar por mim. Ah, mano, eu sentava na porrada neste filho da puta, velho. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado por tamanha generosidade, ó nobre cavaleiro. O que seria desta pobre alma sem essa imperdível oportunidade que se desdobra diante de mim? É verdade, velho. Imagina chegar na empresa que você quer trabalhar e falar uma coisa dessa? Ó, senhor Honda Civic, eu estou te dando a chance única do senhor me contratar. Pior, eu acho que eu ia funcionar, velho. Hoje em dia... Se não, eu vou morar na sua casa. Você tem 365 dias. Não porque eu me deu a fazer. Porque você vai querer. Que cara doente, mano? Mas que vontade própria do que você tá falando, cara? É tipo alguém... Você sequestrou a mina, velho. ...apontar uma arma na sua cabeça e falar... Ó, eu quero que você me dê o seu celular. Mas vai ser por vontade própria. Não porque eu te forcei a nada. Eu não vou te forçar a nada, cara. Você que vai me dar o seu celular porque você quis. Exatamente. Basicamente isso, cara. Que vontade própria é essa? Não tem, cara. É síndrome de Estocolmo. É basicamente isso. O que é que é de Estocolmo? Estocolmo não é uma cidade na... Onde é que é? Gente, não sei. Deixa eu abrir aqui o... O Google. Estocolmo. 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 Capital da Suécia. Por que é que é a capital da Suécia? Por que é que deram esse nome, velho? É a capital da Suécia, Estocolmo, velho. Não existe vontade própria. Se ela se apaixonar por ele, é porque ela desenvolveu o síndrome de Estocolmo. Você já está com a mão no peito dela? Como? Você já está com a mão no peito dela? Eu não quero fazer nada sem a sua permissão. Que merda de filme. Eu acho que Crepúsculo deve ser melhor. Não, não é. Crepúsculo não. Ótimo. Não me sequestre. Você não tem a minha permissão para me sequestrar, nem para encostar em mim, ou para respirar perto de mim, ou de sequer respirar, ou de existir. E ele fala isso como se ele já não tivesse passado a mão pelo corpo inteiro dela. You have 365 days. What the fuck? I'll do anything so you can fall in love with me. What the fuck, mano? If next year on your birthday nothing changes, I'll set you free. What the fuck, mano? Como assim? O cara está literalmente tirando um ano da vida dela. Não, cara. Você não está entendendo. Me mata. Só me mata. Eu não quero. Eu não tenho isso, cara. Não precisa. Não é possível, mano. Mentileza, se você me matasse já. Isso, caralho. Let's go, mina. Atira, atira, atira. Oh, vagabundo. Você não disse que não fazia nada contra a vontade dela? A vontade dela era atirar em você. E aí? E agora? Meu do céu, Laura. Pelo amor de Deus. Como que você deixa o cara te desarmar tão fácil assim, mulher? Tá certo. Mulher. Normal, mulher. Estou zoando. Brincadeira. Também, provavelmente, seria desarmado com muita facilidade. Porque eu sou uma piada. Porém, com um cara desse, você não pode hesitar. Não tem diálogo. É pipoco. Aí, logo em seguida, vem uma cena em que o filho do Lula capturou um dos mafiosos que estava traficando crianças para um bordel. E eu acho muito engraçado o quanto esse filme se esforça para tentar mudar a imagem desse cara para tentar fazer a gente simpatizar com o filho do Lula. Netflix, desiste. Eu não vou simpatizar com esse cara. Pode tentar ir. Nem que esse cara voltasse no tempo e matasse Hitler antes dele subir ao poder, nem assim eu ia simpatizar com ele. Caralho, agora você foi longe, hein? Em que esse cara inventasse a vacina do Covid-19. Aí, talvez... Já está inventado, irmão. Vim do futuro para falar para você. Eu simpatizasse com ele, porque eu estou querendo sair de casa. Já pode sair, irmão. Bem-vindo a 2023. Comer um pastelzinho na feira. Aí eu sinto muito, Laura, mas você vai ter que fazer esse sacrifício pela gente. Então, o filho do Lula diz que ele vai sair para fazer negócios e ele quer que a Laura o acompanhe. Daí eles vão comprar umas roupas para ela e eles levam dois seguranças carecas que, quando eu bati o olho, eu achei que um deles era o ex-namorado careca dela. Ah, mas eu até tinha esquecido que ela namorava. A quantidade de ator careca que tem nesse filme, cara. Estava rolando uma Black Friday de ator careca. Eu tenho muita certeza que na hora de fazer teste para o papel do namorado careca, esses dois seguranças, eles não passaram. E eles simplesmente falam, ah, então faz o segurança. Exatamente. Eu devo confessar que ficou muito ruim isso daí, cara. Quem que tem dois seguranças carecas? Para que eu vou querer ter dois seguranças carecas? Não tem química nenhuma, cara. Não é orgânico, não tem espírito de equipe, não dá liga, não tem magia, não tem substância, cara. Que? A sua dupla de seguranças precisa ser composta por dois caras diferentes. Dois caras que se completam. Dupla dinâmica, magia, cara. Não dois caras completamente iguais. E é por isso que o Lula morreu também no começo do filme, cara. Não tem eficácia nenhuma uma coisa dessa. É verdade. E eu vou decidir quando eu vou ver. Mano. Mas agora... Como é que isso é sério? Falando sério, esse cara não dá. Esse Netflix não dá. Esse cara já passou, já viveu muito. É 35 minutos de filme, eu não aguento mais, cara. A Laura, então, tenta fugir do filho do Lula. E nós somos... Do filho do Lula. ...presenteados com o que talvez seja a mais digna atuação de alguém que está muito desesperada tentando fugir de um sequestrador assediador. Uma atuação simplesmente brilhante, sublime e sutil que capta toda a emoção que eu sinto assistindo esse filme. Por favor, eu preciso de ajuda. Posso me ajudar? Alguém me matou e eu preciso de ajuda. Posso me ajudar? Por favor, me ajudem. Vocês podem me ajudar? Alguém me sequestrou e eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Ficou melhor do que o original, velho. Que atuação, cara. Se eu fosse policial... Eu sou policial. E alguém viesse falar comigo com esse entusiasmo que ela foi sequestrada, eu ia ficar muito confuso. Por que você está me falando que você foi sequestrado como se isso fosse a coisa mais natural do mundo? A entonação dela... Ela já se habituou, tá ligado? Já passou quanto tempo? Eu nem sei. Parece que ela está vindo pedir informação de como que chega na Starbucks. Enfim, os policiais realmente nem dão muita bola, até porque eles provavelmente conhecem o filho do Lula e eles não querem mexer com a máfia italiana. Você mexe com a máfia italiana e no dia seguinte você acorda enforcado com espaguete. Pasta la vista. Outra vez? É sério, não é possível, mano. Esse filme é mesmo. Se eu aceitar voltar com você, você para de falar isso? Só você que está achando o máximo falar isso. Daí à noite, eles fazem um jantar romântico à luz de velas e um banquete bem bonito. E eles colocam até uma musiquinha fofa para tocar, sendo que não está sendo nada fofo isso. E esse realmente é o pior filme de sempre. É provavelmente o pior filme de sempre mesmo. A menina está sendo mantida em cativeiro e me bota uma música fofa para tocar. Eu gostaria de você me ensinar como ser gentil. Vai, é um psicólogo. Tá? Não é assim que se faz. Meu Deus do céu, cara. Vai ver uma videoaula, então, num sequestro uma pessoa. Vai para a terapia, vai fazer um yoga, vai escutar um SMF, estourar um plástico bolha. Que negócio é esse de me ensinar a ser gentil? Isso daí quem tinha que ter feito era o Lula. Mas ele morreu, porque ele ficou no binóculo, olhando a mulher na praia. Depois disso, a Laura decide infernizar a vida dele também. Ela fica desobedecendo ele, provocando no banho, se jogando na fonte. E é bem besta isso também, cara. Porque o grande plano dela de infernizar a vida dele é, tipo, manjar a rola dele enquanto ele toma banho. Daí, numa noite, eles vão para uma balada que está cheia de mafioso. E o filho do Lula fica muito bravo com a Laura por causa da roupa dela. Esse cara, ele preenche todos os requisitos de uma pessoa completamente psicopata. É, todos mesmo, não falta um. Daí, a Laura começa a dançar sensualmente para um outro mafioso de uma família rival. E esse cara tenta... É mais do que certa, velho. ...a ela. O filho do Lula fica muito bravo, ele intervém e mete uns pipoco no cara. Você o matou. Eu cortei as mãos. Eu não teria que fazer isso se você não fosse um homem e pôr no seu show. Mano, sério, eu acho que eu nunca vi um personagem tão... ...desprezível como este cara. Não, cara. Em nenhum momento você precisava ter atirado nele. Nada disso teria acontecido... Deixa eu ver se eu entendi. Você conseguiu sequestrar ela, mas não conseguiu escolher a roupa que ela vestiu. Como é que funciona isso? Você teve poder suficiente para sequestrar ela, mas não teve poder suficiente para decidir a roupa que ela ia usar. What? What the fuck? Se você achava que ela estava vestida igual a uma vadia, então dizia para ela trocar, velho. Já que você sequestrou ela, você manda nela. ...prezava ter atirado nele? Nada disso teria acontecido se ele soubesse se garantir na porrada. Não precisava atirar no cara. A única pessoa que precisa tomar um tiro nesse filme é você, ô filho do Lula. Eu adoro que ele perguntam, where are you going? Tipo, não há sítio para ir. Onde é que você está indo? Não há sítio para ir. Não há lugar para ir. Como vocês falam, sítio vai fazendo no Brasil, né? Não há lugar para ir. Onde é que você está indo? Não há lugar nenhum, ela está só indo. Laura, where are you going? Como assim? Para onde você está indo? Não tem para onde ela ir. Ela está no barco no meio do mar. Para onde ela vai? Para a padaria? Aí eles começam a discutir. Ele agarra ela e quando ela tenta empurrar ele, ela acaba caindo no mar. Daí quando ela... Que meme do caralho. Este filme é muito meme. A Laura, por algum motivo, fica muito grata por ele ter salvo ela. Sendo que ela caiu na água por causa dele. E aí eles começam a fornicar. Muito. Durante muitas cenas. Muitos ângulos. Muita fornicação. Parece até que eu entrei numa rede social de um jovem transão da internet. Na minha rede social? Sim, filme. Eu já entendi. Eles transam. Dá para a gente seguir em frente agora? Enfim, depois de muita fornicação... Porra, mas a melhor parte você não vai mostrar? Caceta, velho. A melhor parte ele não mostra. ...o filho do Lula diz que eles vão para um baile de máscaras. E a Laura sai para se produzir toda com a ajuda de dois estilistas barra... Não sei o que é uma máscara. ...maquiadores. E novamente, essa dupla é composta por dois caras... São iguais. ...que são exatamente a mesma pessoa. Eles são idênticos. Eu não sei o que acontece com as duplas desse filme. Os seguranças carecas são idênticos. Os maquiadores são idênticos. Cara, não tem química nenhuma, cara. Não tem uma dupla dinâmica nesse... Cara, na moral. Que meme. ...filme. Nada funciona nesse filme. Esse filme é um completo desastre. É um meme autêntico. Não tem magia. Não tem nada, cara. Esse filme é só decepção. Daí, no baile, surge a ex-namorada do filho do Lula. Que é outra psicopata. Porque ela simplesmente chega pra ele e fala... Eu vou matar a Laura. Ah, ok. Tem gente doida nesse lugar. Daí, o filho do Lula explica que ele terminou com essa doida no dia que ele viu que a Laura estava na Itália. E que a ex dele sempre soube que ele era obcecado pela Laura. E que ele até tinha uns quadros na casa dele e tudo mais, cara. Ou seja, uma pessoa completamente maluca. Porque ela aceitou namorar com esse maluco. Laura. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar. Você já... Eu não... Eu não tô... O meu cérebro tá começando a derreter, velho. Spoiler. Ele deixa. A ex, no final do filme, mata a Laura. E outra coisa... Ah, é? Como assim não vou deixar que ninguém te machuque? Isso não inclui você? Pois é, sabe o que eu tava falando? Ele já machuca. A menina quase morreu afogada por causa dele. Depois rola mais fornicação com uma música bem bacana. E logo em seguida, o filho do Lula diz que ele comprou uma passagem pra Laura voltar pra Polônia. É verdade. Tchau, finalmente. Laura é da Polônia. Talvez eu não tenha dito isso. Mas é porque também não tem importância. Quando ela volta, ela vai pro apartamento da amiga dela, que não entende nada porque a Laura simplesmente sumiu no meio da viagem. Não. Corralão, chão. Não. Me apaixonei. Você não se apaixonou por ele. Você foi sequestrada. Você apenas criou uma forte relação de dependência em relação a esse cara porque a sua sobrevivência está nas mãos dele. Então, como forma de amenizar a situação e como mecanismo de defesa, o seu cérebro criou uma paixão que não existe. E eu realmente não entendo porque que esse filme está tentando fazer isso parecer muito fofo e romântico. Absolutamente ninguém fantasia em ser sequestrado pelo filho do Lula, Netflix. Eu não sei de onde você tirou isso. Pelo filho do Lula, não. Mas pelo Lula, sim. Eu queria ser sequestrado pelo Lula. Nossa. Hum, aquele velhinho gostoso mesmo. Fala português, alienígena filha da puta, que é que é que é que é? Imagina um macho alfa que quer sempre, que sempre sabe o que quer. Sou eu. Sou eu. Muito legal que ele sempre saiba o que ele quer, mesmo que o que ele quer seja algo extremamente doentio. Mas é isso aí. Gosto de gente decidida. Gente que sequestra sempre em só duas vezes. É eu, exatamente. Eu já sequestrei 30 meninas só ontem. Ele te mantém em cativeiro, quase te matou afogada e agora a ex dele está vendo te matando. Quase te matou afogada. Ah. Ah, tem um metro e meio e noventa de altura. Logo, você tem de dar pra ele. É assim que funciona. Mulher é foda, né, mano? Não tem como. Nenhuma gordura corporal e foi desenhado por Deus. Agora está falando de mim. Podem ir lá no meu Instagram, está lá. Ah, por que você não falou isso antes? Isso anula completamente tudo o que ele fez. Agora está justificado. Não, mas o pior é que está mesmo. Eu concordo. Está tudo bem. Depois disso... Porra, se bota no lugar dela. Eu, como hétero, né? Se eu fosse sequestrado por uma mina gostosa para caralho, bonita para caralho, do meu gosto, e ela falasse, você tem 365 dias para se apaixonar por mim, e durante esses 365 dias ela dava comida para mim, dava água, dava tudo, dava sexo também. Nossa, na moral. Pensando bem, este filme é genial, velho. Eu queria que acontecesse o mesmo comigo, na moral mesmo. Eu queria que uma gostosa me sequestrasse, está ok? Eu queria que uma gostosa me sequestrasse. E dissesse, você tem 365 dias para se apaixonar por mim. Mina, eu já estou apaixonado logo no primeiro dia. Nem precisa dos outros 364. Está ok? Mano, imagina que era o contrário, velho. Seria muito mais foda. Isso, a Laura dá um tapa no visual dela e vai para a balada com a amiga. Lá ela acaba encontrando o... Balada na Polônia, foda-se. ...escareca dela, que enche muito o saco pedindo uma segunda chance, e o cara até segue ela até a porta do apartamento dela. Não se humilhem, homens da internet. Sejam Redfield, tá ok? Começam a discutir muito, e do nada surge o filho do Lula de dentro do apartamento dela. Cara... Caralho, o filho do Lula é tipo um Sayedin, consegue fazer o ti não? É o filho do Lula, não o filho do Boulos. O que você está fazendo na casa dos outros? Enfim, o ex-careca vai embora e os dois fornicam muito novamente. Essa piada foi muito boa, velho. Filho do Boulos, o que você está fazendo na casa dos outros? Enfim, o ex-careca vai embora e os dois fornicam muito novamente, com uma música bem bacana. Mano, o careca afinal não tem cabelo, mas tem chifre, né? Pelo menos já é a melhor. E aí, no meio do ato, ela me solta uma dessa. Eu não preciso 365 dias. Porque... Porque eu amo o teu. Oh, que fofinho! Quem é que foi o filha da puta que teve ideia de fazer este filme, velho? Tem de levar porrada um cara desses, mano. O cara que escreveu este filme tem de levar porrada. Ah, é uma mulher. Então não tem de levar porrada, não. Tá? Não tem. Tô zoando. Porque... Porque eu amo o teu. E aí começa a tocar musiquinha bacana. Filme, isso não é hora de musiquinha bacana. Isso é síndrome de Estocolmo. Eu nunca vi tocar musiquinha bacana com síndrome de Estocolmo. É a primeira vez que eu vejo isso. Não é nada a primeira vez. 50 tons de cinza, crepúsculo, quer mais quantos exemplos. E como se a situação... E ela é loira? Do nada ficou loira. Se ela não tivesse absurdo o suficiente, no dia seguinte, quando eles acordam abraçadinhos, o filho do Lula pede a Laura em casamento. Oxi! E pamonha, cara. Pamonha. Mano. Pamonha, velho. Tá tarde. Já tá de noite. Pamonha passando aqui na rua. E aí ela aceita. Ela fica super feliz. E aí rola uma montagem com cenas dela toda feliz ali experimentando vestidos. Tocando uma musiquinha bacana e feliz. Como se fosse algo extremamente romântico. Mano, eu vou fazer isto então com a mina. Se funciona, eu vou fazer isto com a mina que eu gosto, velho. Vou sequestrar a mina que eu gosto, vou levar ela para uma ilha e ficar lá um ano com ela. E se não funcionar, se funcionar, vou casar com ela. Se não funcionar, vou preso. Portanto, assim, eu tô disposto a arriscar. Tá tudo errado quem editou este filme também, cara. Não era pra estar tocando musiquinha feliz, não. Era pra estar tocando a margem imperial do Star Wars. Ou o hino da Alemanha nazista. Não musiquinha feliz. Que isso, irmão. Bonde da meia hora. Pra quem tá assistindo ainda, comenta a Bonde da meia hora aí. O Lula diz que ele tem que sair pra trabalhar. E a Laura fala que ela tá passando mal. Ela agora é nora do Lula. E como você já deve ter adivinhado, ela está grávida. Porque mulher em filme, quando ela tá passando mal, é porque ela tá grávida. Não precisa nem jogar o sintoma no Google. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. Daí a Laura se encontra com a amiga e conta que ela tá grávida e tá noiva. O quê? Foi só dois meses? Caralho, o cara deu um ano pra ela e ela em dois meses já tava com... Nossa, que mulher fácil também. Rapaz, mas o que é o tempo, se não uma construção social pra vender calendário, né? Cara, dois meses, velho. Tá certo. Como assim? Tem até um programa, né? Que é noiva de 90 dias. Eles podiam muito estar nesse programa. Porque nesse programa só tem um casal problemático. É, 90 dias pra casar, um reality de gente doida. Daí depois de experimentar o vestido, elas estão super empolgadas voltando de carro. Mas elas mal imaginam o que está prestes a acontecer. Um dos funcionários do Lula recebe um telefonema avisando que estariam tentando matar a Laura. Daí ele sai correndo pra tentar avisar o filho do Lula. Só que ele não chega a tempo. E a Laura acaba morrendo. E é engraçado que quando o funcionário chega pra avisar o filho do Lula, ele só se comunica com as mãozinhas. E é basicamente isso. Eles mataram ela mesmo? O filme termina assim. Dá a entender que ela morreu, mas eu sei que ela não morreu. Porque tem um segundo livro. É claro que ela não morreu. Ah, ok. E esse é o 365 dias. Um filme que além de ser problemático, ele é ruim. Não, é muito ruim. Você botou no título. É o pior filme de 2020. Não, é o pior filme de sempre. Ainda se você conseguir se ignorar completamente essa parte, que ele é problemático. Ainda assim, ele não é um filme muito legal não, cara, de assistir. É muito ruim, cara. Eu não tenho mais o que falar. Eu apenas odiei muito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deixa um gostei se você gostou desse vídeo. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Deixe nos comentários mais sugestões de vídeos. Veja mais vídeos e até a próxima com mais vídeos. Um rapaz chamado Micael me pediu para tocar a música dele sentimento em homenagem a Raíssa da Silva, que em decorrência do aniversário de um ano deles. Isso é... Ok. Não estou entendendo o quê? Ok, tá. É uma homenagem para um casal fã deles. Eu vou passar porque vai que tem copyright. Um beijo também para o casal aí. Não sei se ainda estão juntos. Provavelmente já não. É assim que funciona. Casais hoje em dia. Estavam juntos em 2020, 2023. Provavelmente ainda não estão. Então, se tiverem, que Deus abençoe vocês. Tá, tá bom. É ele cantando uma homenagem para um casalzinho fã. Não preciso de ver não. Vai que tem copyright. Eu não sou louco nem nada. Gente, espero que tenham gostado da minha reação. Mais um vídeo do Seijinho. Nós vamos continuar esta série que vai ser muito boa. E let's go, gente. Deixem o like aí em baixo. Fiquem bem. E até à próxima. Tchau. Tchau.